Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Hoje cantou uma nave, avancei de face, ter carrão e ter motão Mulher à disposição, pra fazer o que quiser, e que vida de patrão Beber do uísque no bom, beber pensa é boizão Onde meu time tiver, é só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só cheque pra o gás, não grita magal Se caso os planos errar, eu fui pra lá de litoral É só cheque pra o gás, não grita magal Se caso os planos errar, eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Com a grilha do check-mart Sem limite é o card Hoje cantou uma nave, avancei de face, ter carrão e ter motão Mulher à disposição, pra fazer o que quiser, e que vida de patrão Beber do uísque no bom, beber pensa é boizão Onde meu time tiver, é só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só cheque pra o gás, não grita magal Se caso os planos errar, eu fui pra lá de litoral É só cheque pra o gás, não grita magal Se caso os planos errar, eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Funk da quebrada, pega a visão Lançou no canal, deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão